Shalom! Perashat Vayera, eu tenho em mãos um livro do famoso legislador, Ramon Scheffeinstein, falecido em Purim do ano 83 ou 84, 1983 ou 84. Essa série de livros de Grot Moshe, entre outros livros que ele fez, é conhecida pelas responsas que ele tem, mas esse oitavo, o livro número oito dessa série de Grot Moshe, foi ser editado depois do falecimento dele. E na sua introdução, os filhos contam, em síntese, a vida do pai. Grande homem, Ramon Scheffeinstein, nos Estados Unidos, viveu, ele conseguiu escapar antes do holocausto para Estados Unidos e ele viveu. Mas já na época, na Rússia, lá atrás, ele era em um pequeno vilarejo chamado Liuban, ele era Rav deste pequeno vilarejo, desta vila, desta cidade, pequena cidade. E Ramon Scheffeinstein conta, ele próprio conta essa história. Corria o inverno do ano Tafrespevet, há 99 anos atrás. Um dos frequentadores da Keilah ficou extremamente doente, uma doença muito rara, que a sua língua ficou inchada, muito inchada. Estava doente, com febre, etc. Quando ele só piorava e ele sentiu que estava para falecer, o Rav foi visitar ele. Ramon Scheffeinstein, jovem ainda, foi visitar ele. Este doente pediu para todos os presentes saírem, deixarem apenas o Rav na sala, ele queria falar com ele. E ele disse, eu sei porque fiquei doente. E conta esta pessoa para o Rav a seguinte história, que se não fosse que está escrita, eu tenho aqui eles em livro, está certo? Está aqui, na minha frente. Se não fosse que Ramon Scheffeinstein contou essa história, não dá para acreditar. Este homem conta para Ramon Scheffeinstein o seguinte, que uma semana anterior era pela Shad Vayera. E lá conta, dentro de outras coisas, o episódio que Hashem destrui Sedom va'amorá e a salvação de Lot, sobrinho de Abraham. E Lot foge com suas filhas solteiras. Graças a Abraham Abino, Lot se salva com suas filhas. Eles fogem e as filhas de Lot pensaram que o mundo tinha acabado, como na época do Mabul, e elas embebedam o pai e engravidam do pai. Engravidam do pai em duas noites, como consta no próximo dos versículos da Torá. E de lá nascem duas nações. Um filho foi chamado Moab e outro filho foi chamado Amon. Amon. E o sentido dos nomes é o seguinte, Moab, Meab, que esse filho é do pai dela. E Amon, Ben-Ami. Ben-Ami quer dizer do meu parente. Quer dizer, que elas... Então, conta a esta pessoa. Que eu não estou entendendo uma coisa. Quando ele estudou pela Shad Vayera, ele tinha a seguinte questão. Olha o nível dos frequentadores daquele lá da época. eu perguntei, eu entendo, tudo bem, que ele e aquelas pensaram que o mundo acabou, tudo bem, e foram fazer esse ato, que realmente não é moral. Mas tudo bem. Mas daí, por um nome no filho, que indica de onde vem, não tem vergonha na cara? Chamar o filho Moab, que significa que é do pai de aí. Não só muito que a história ficou, senão todo mundo sabe o RG do Senhor, que é Moab. Imagina. Então, diz, eu não entendo essas filhas de Lot. Assim, este homem, contando para Ramon Shefanchet, que ele, como se fosse que zombou das filhas de Lot, não entendendo elas, qual é essa atitude delas. Nessa mesma noite que estudei essa Prashah era Shabbat, aparecem no meu sonho. Elas contam duas mulheres muito velhas, cobertas, com a cara coberta, e elas disseram para ele no sonho que são filhas de Lot. E elas desceram do Shammai, aqui é falar com ele no sonho, porque escutaram a sua alegação, que como pode ser que elas colocam o filho, o nome do filho, do pai, que é do pai, indicando que é do pai o filho, que é uma coisa abominável, certo? Como elas colocam o nome? E as filhas de Lot falaram para ele o seguinte, saiba que a gente, sendo parente de Abraham, poderíamos ter alegado que os filhos eram filhos de Deus. E elas engravidaram como salvaram de Sedona, na verdade, aconteceu um milagre e elas engravidaram. Engravidaram, não de um ser humano. E nós colocamos esse nome nos filhos para indicar e frisar que se uma mulher engravida é do homem. Não existe esse conceito engravidar de Deus. E este é o mérito, na verdade, delas, que apesar que elas podiam ter falado que era um milagre, que elas podiam ter falado que era outra coisa, certo? Elas falam que não, que justamente é do pai para saber e nos ensinar. Assim, as filhas de Lot responderam para o sujeito e disseram, saiba que é verdade o que nós estamos falando, que você adoeceu na sua língua por ter falado mal da gente e você vai morrer desta doença. Assim, este homem conta para Moshe Feinstein, consta no livro Igrot Moshe 8, página 15, quem quiser ver, está a história aí. E por isso, você vai morrer, como os Merraglim morreram que falaram mal de Israel, morreram com sua língua estufada e que morreram, da mesma forma você vai morrer. E o sujeito, nesta noite, depois de contar o episódio para Moshe Feinstein, morreu. Então, nós vemos aqui o seguinte, que todos os personagens do Tanakh, inclusive aquelas que parecem que não são, eram pessoas de nível muito grande, e sempre quando a Torá nos conta o episódio, eu tenho que aprender, como a lição que deram as filhas de Lot. E quando a gente estuda o Tanakh, tem que mudar os óculos. Não observar com nossos olhos de carne e osso, os episódios do Tanakh, não são histórias. Tem muito ensinamento em cada detalhe das histórias. Uma dica da Perashat Hashemua. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto